Aí pessoal, o velho frango teve uma ideia e ele não gosta de jogar nada fora Vocês veem a sucata que eu ando aí dentro do caminhão Então o que que acontece? Isso aqui é uma mangueira de intercúleo aí, como vocês podem ver usada E aqui é uma abraçadeira, né? Então, como aqui eu tô num lugar que não faz solda, não tem solda de alumínio Vou deixar pra arrumar isso lá na oficina do amigo meu, o Neguinho, o Dima O que que o frangão vai fazer? Ele vai revestir essa tubagem aqui, né? Esse cano aqui do intercúleo Com essa mangueira e vai apertar com a abraçadeira Então, ela vai segurar Porque eu vou esperar aí um prazo aí de 4 horas Aí pra... Pra até a secagem aí do Durepox E depois fazerem esse procedimento aí, né? Pronto aí Já tá lá, ó Acabou que eu vou tentar mostrar aí pra vocês aí Então, tá lá, ó Já soldado aí com o Durepox Né? Isso é só pra... É só um gato, tá, pessoal? Isso é só pra você sair do prego Não é pra ficar, viu?